E neste vídeo, parte 3, eu vou te apresentar a instalação do BB Conforto Ease da marca Cosco, modelo que possibilita e que é certificado para instalação com ou sem a base veicular. Eu sou Emmanuel Balduino e este é o Compare Baby. Aqui no canal nós já temos outros dois vídeos, parte 1 e parte 2, sobre o BB Conforto Ease, onde na parte 1 eu expliquei quais são as novidades e quais são os carrinhos que acompanham o BB Conforto Ease, para que você não tenha dúvida na hora de fazer a compra. Então, se você está comprando um carrinho e está com dúvida sobre qual o BB Conforto que vai acompanhar, o vídeo 1 vai poder te auxiliar a entender melhor. No vídeo parte 2, a gente passou por todos os detalhes do BB Conforto, como ajustar o cinto, como tirar a capa para higienizar, todos os detalhes de funcionamento. E nesse vídeo parte 3, a gente foca então na instalação das duas formas, porque o BB Conforto Ease é certificado pelo Inmetro para instalação, com ou sem a base. Então, a gente tem a possibilidade de instalar utilizando o cinto de três pontos do veículo, passando direto no BB Conforto, como também é possível utilizar a base, essa parte que está aqui na parte inferior do BB Conforto, e que facilita bastante o processo de instalação. Então, inclusive, o BB Conforto aqui a gente já tem em regra 1. não está na posição correta, eu só coloquei ele virado para frente para poder te mostrar e pegar melhor o produto. Todo o BB Conforto é sempre instalado contrário ao movimento. Com relação à base, então, é uma base tradicional que também utiliza o cinto de três pontos do veículo. Uma parte passa na base, uma parte do cinto, a parte abdominal, e a outra parte passa por trás do BB Conforto. A gente já vai ver em seguida as duas formas de instalação. E lembrando também que o BB Conforto Is tem o selo da FAA, ou seja, ele é certificado também para uso em aeronaves. Então, tem mais detalhes dessa informação no manual do produto, mas é importante citar, porque além da certificação do Inmetro para instalação em veículos, a gente também tem a possibilidade de utilizar o BB Conforto em aeronaves. Lembrando que o BB Conforto Is é vendido separadamente e também faz parte de vários conjuntos da marca Cosco e vai ser o modelo padrão da marca. Vai acompanhar todos os modelos que a marca oferece aqui no Brasil. E como ele faz parte dos carrinhos em vários modelos Travel System, você pode também encaixá-lo no carrinho na função Travel System, ok? É importante só se atentar que o carrinho precisa ou vir com o BB Conforto ou ter o adaptador. Então, esse é só um ponto importante que você tem que observar e que a gente fala nos outros vídeos em mais detalhes, ok? Então, vamos lá. Instalação parte 1 sem a base. Então, vou deixar a base de lado um pouquinho. A gente vai instalar no simulador. Lembrando que é obrigatório o cinto de três pontos. E sempre observa para que o cinto não fique torcido durante o processo de instalação. Então, a primeira forma de instalação é sem a base, ok? Diversos carrinhos da marca tem a versão Duo, que vem só o carrinho e o BB Conforto. O produto é certificado pelo Inmetro para instalação somente com cinto de três pontos, ok? Então, é um produto seguro para instalar só com cinto. E também existem algumas versões dos carrinhos Cosco que vem o trio. Então, por exemplo, o Pop 3.0 Trio. Vem o BB Conforto Is e vem a base que eu mostrei antes. Porém, vai ter as duas formas de instalar. E quando você comprar tanto o carrinho que venha com o Is, ou como o BB Conforto Avul se queira a base, é possível comprar a base separadamente também. Para instalar sem a base, a gente tira a capota, porque a gente tem que colocar a alça do BB Conforto para frente. Então, eu vou tirar a capota. Não precisa tirar ela por completo, pode só rebater. Ou tira ela por completo, tirando o botão de pressão. Que é o que eu vou fazer, porque facilita aqui a visualização. Depois que a gente fizer o processo de instalação, a gente coloca a alça para frente, ok? Então, eu vou passar primeiro o cinto, depois eu aproximo, vai ficar mais fácil de visualizar. Passamos o cinto nessa abertura. Lembrando que todo o BB Conforto só pode ir de costas, contrário ao movimento do carro. O cinto passa sobre as pernas da criança, não aperta, ok? Ele é testado para isso. E a criança já tem que estar sentada para a instalação. Passa do outro lado aqui e engata. Depois de engatado, a gente passa o cinto por trás. E aqui daí tem uma parte onde a gente passa o cinto dentro. Como se fosse um bracinho. Engatou, a gente puxa para tirar folga, tensionar o cinto, ok? O produto aqui acaba mexendo o banco um pouco, mas o produto fica firme e coloca a alça para frente. Ok? Para que daí, no caso de impacto, o BB Conforto vai para trás, ele tranca o cinto, né? Tensiona, não vai para trás e na hora de voltar ele bate na alça para não ter perigo de virar, ok? Cada modelo de BB Conforto tem uma característica. Alguns a alça fica para cima, outros a alça fica para frente. Depende do modelo, tem que se atentar ao manual de instruções. Então, para soltar, levanta a alça, tira o cinto aqui de trás. Desengata. E está pronto para você levar para qualquer local. E uma característica bem interessante é que ele é um BB Conforto Leve, ok? Vamos aproximar a câmera aqui, vai ficar mais fácil de visualizar em detalhe. Então, passa o cinto aqui dentro, passa por cima do BB, passa o cinto do outro lado e engata. Vou virar o simulador aqui, vai ficar mais fácil de visualizar. E depois de engatar, puxa um pouco para tensionar. Então, veio do outro lado, passa aqui nessa abertura, tem uma sinalização azul, engata o cinto, puxa para tensionar. E daí aqui atrás a gente passa o cinto dentro do bracinho, ok? Eu vou só levantar aqui um pouquinho para te mostrar onde é a peça. Não precisa fazer isso, ok? Inclusive a criança vai estar sentada aqui dentro, observa a inclinação. Ó, passei o cinto aqui dentro, só, inclinei para você visualizar melhor. Tá vendo? Puxa para tirar a folga, tensionar, ok? Observa para o cinto não ficar torcido e coloca a alça para frente. Então, a primeira forma de instalação é essa, com o cinto passando direto no BB Conforto. E antes da gente seguir para o passo a passo da instalação com a base, já quero te convidar, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita no canal, para um minutinho, vai ser rápido, é de graça e vai nos ajudar muito. Clica no botão vermelho que está aparecendo aqui embaixo na tela. Auxilia o Compare Baby a crescer, a gente te auxilia trazendo vídeos novos todas as semanas. Se o vídeo te auxiliar de alguma forma, sejam nas funcionalidades ou na sua decisão de compra, já deixa o like. E se você ainda não conhece, o Compare Baby tem um clube de descontos, onde a gente compartilha diariamente as melhores promoções para o enxobal do bebê. Grupos no Telegram e no WhatsApp. Lá em tempo real a gente compartilha promoções de fraldas, lenços umedecidos, carrinho do BB Conforto, tudo o que você precisa para o enxobal do bebê com as melhores promoções. Então, confere os links que estão aqui embaixo. E eu também vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado, a melhor oferta disponível para o BB Conforto Is, para a base e também para os modelos de carrinho da marca Cosco. Confere os links aqui na descrição. Combinado? Vamos então para a instalação com a base. Então, aqui está pronto. A instalação está concluída e ele fica super bem instalado. Ok? Para tirar, tira o cinto daqui. Vou levantar um pouquinho só para você visualizar, ok? Levanta a alça. Desengata. E solta o cinto aqui de cima. Então, instalação sem cinto é assim que funciona. Vamos para a instalação com a base agora. Então, vamos para a instalação da base. Nós temos que passar, primeiramente, o cinto, a parte abdominal, nessa abertura, passa por baixo da base, aqui nesse local, sai do outro lado, passa por cima e engata. E daí vai ficar diagonal, o cinto diagonal, solto à espera do encaixe do bebê conforto para a gente passar ele por trás. Então, vamos iniciar. O que a gente tem que fazer aqui? O primeiro passo é levantar a base, ok? Pegar e fazer um arco no cinto, como se ele ficasse assim, uma lingueta, olha só. Para que a gente possa passar ele aqui. Passa o cinto aqui dentro, está vendo? Olha, ele passa aqui dentro. Essa parte aqui passa por baixo da base, olha. Está vendo? Passou assim. Então, o cinto passou aqui por cima, passou por baixo, passa por baixo da base e sai aqui desse lado. Aqui a gente passa o cinto dentro, por cima e engata. E depois puxa para tensionar a folga. Está vendo? E daí sobrou aqui. Então, vamos de novo. O cinto tem que passar por baixo da base. O primeiro passo é fazer essa dobra para passar o cinto aqui dentro. Isso aqui é um detalhe bem importante. Normalmente as bases passam o cinto assim, olha. Por baixo, por cima e passa aqui. Está vendo? Só que não é dessa forma. O cinto não fica por dentro da base, ele fica por baixo. Então, a gente tem que começar aqui o primeiro passo ao contrário. Passa por cima. Laceia essa parte. Passa por baixo. Nessa abertura aqui. Vou levantar a base para frente aqui, vai ficar mais fácil de entender. Aqui a gente passa o cinto dentro e engata. Eu vou deixar com um pouco de folga para levantar. Está vendo? O cinto passa aqui embaixo. Engatou. Está pronto. Vou pegar o bebê conforto e a gente vai encaixar. Aqui no encaixe do bebê conforto é importante comentar que a alça fica para cima e pode estar com a capota. A gente vai engatar primeiro a parte de trás do bebê conforto nessa abertura. Colocar ele para frente e levantar a trava vermelha. Olha. Ele engatou. Depois disso, passa o cinto por trás. Dentro do bracinho que tem aqui no encosto. Observa sempre para o cinto não ficar torcido, ok? Está pronto. Então, a base é uma base facilitadora de instalação. É uma base tradicional com cinto de três pontos, ok? Não é simplesmente só chegar e engatar o bebê conforto e não passar o cinto por trás. Se você deixar assim, está errado. O cinto tem que passar atrás do bebê conforto. Certo? E para soltar, tira o cinto de trás. Levanta a trava vermelha. Puxa o bebê conforto para cima um pouquinho e ele vai desengatar. Está vendo? Ele não é com encaixe direto. Tem que colocar ele para trás um pouquinho e engatar a frente, ok? E para engatar na frente, tem que levantar a peça vermelha aqui, a trava vermelha de trás. Vou colocar o simulador de lado, vai ficar mais fácil de visualizar. Vou soltar ele. Levanta a frente. E desengata de trás. Então, base instalada com cinto. Conforme eu mostrei aqui, o cinto passa por baixo dela, ok? Essa parte aqui do cinto vai ficar preparada, aguardando o encaixe do bebê conforto. O primeiro de tudo é, essa haste metálica de trás encaixa aqui nesses dentes, digamos assim, nesses encaixes da base. Não é uma inclinação muito alta, tá? Não precisa colocar o bebê para trás. Encaixa ele. E para engatar na frente, levanta aqui atrás a peça vermelha. Ó, engatou. E não se esquece que tem que colocar o cinto por trás do bebê conforto. E sempre observa aqui, o cinto não pode ficar torcido e todo o bebê conforto, mesmo com a base, é sempre de costas. O ISA é certificado desde recém-nascido até 13 quilos, grupo zero mais. E daí parou de utilizar o bebê conforto, tem que ir para uma cadeira. O bebê conforto nunca é de frente, certo? Inclusive, nem tem uma forma de instalar ele de frente. Para soltar, tira aqui de trás. O cinto já vai ficar preparado, a base já vai ficar preparada para a próxima vez. Levanta a trava, levanta a frente do bebê conforto um pouquinho e desengata, ok? Aqui está pronto. E essa então é a instalação com a base, certo? Não se esquece, tem que passar o cinto por trás do bebê conforto. E que o produto é certificado para a instalação, tanto com a base como sem a base. Você pode optar pelas duas formas e as duas formas são seguras. Então, o que você achou do sistema de instalação do bebê conforto IS da marca COSCO? Fácil? Difícil? Se você tem alguma experiência com o produto ou com a marca, já compartilha com a gente aqui nos comentários. É muito importante para os outros pais e mães que estão buscando mais informações dos produtos. Aqui no canal tem vídeo dos carrinhos da marca COSCO. Então, se você quiser conhecer o funcionamento do carrinho POP, do carrinho MINI, do carrinho JET e de outros modelos, tem uma playlist dedicada aqui no canal. Vale a pena conferir. Em alguns modelos de travel system que tem vídeo aqui no canal, o bebê conforto que aparecia não era o IS. Então, a funcionalidade do carrinho é a mesma, porém o bebê conforto está sendo alterado. Então, não se esquece, confere os vídeos aqui no canal. Se tiver alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários, eu tenho o maior prazer em te responder. Se o vídeo te auxiliou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, inscrita. E não deixa de participar do clube de descontos do Compare Baby para economizar muito nos produtos do Enxobal do bebê. Combinado? E aproveita, vou deixar aqui no final do vídeo outros dois vídeos relacionados a esse produto para te auxiliar a entender melhor os produtos da COSCO. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança.